Oi, eu sou o Atário, tudo bem? Depois de muitos anos, finalmente eu consegui abrir uma conta corrente. Obrigado Itaú por me fazer esse grande favor. Agora, por apenas R$14,10 por mês, eu teria acesso ao fantástico pacote de serviços da Maxi Conta Itaú, e poderia utilizar um cartão de débito, ter 10 fúrias de cheque por mês, realizar 8 saques, solicitar 4 extratos de conta, fazer 12 transferências entre contas Itaú e efetuar consultas ilimitadas pela internet. Ooooooh, que legaaaaaal! Vocês só podem estar querendo me fuder, né? A sacanagem em cima das cobranças de pacotes de serviços é tão grande, que primeiro eles tentam empurrar um pacote de tarifas mais elevados, com itens fantásticos como 20 fúrias de cheque por mês, mais de 30 transferências entre contas Itaú, além de serviços onde os únicos beneficiados são eles mesmos, como um aviso automático de movimentação de conta por mensagem SMS. Caso não funcione essa estratégia, eles tentam oferecer algum desconto com base em algum investimento que você faça no banco, prometendo isenção de tarifas a partir de 30 mil reais investidos. Aspertinhos eles, né? Com 30 mil reais investidos na poupança, você estará dando muito mais dinheiro para eles do que qualquer tarifa de pacote de serviços. Quer ver? A maior parte do dinheiro investido na poupança é utilizado pelos bancos para crédito imobiliário. Supondo que a poupança esteja rendendo cerca de 0,5% ao mês, e que eles emprestem o seu dinheiro a 0,9% ao mês para uma outra pessoa adquirir uma casa própria, por exemplo. Eles não apenas conseguirão devolver os seus 0,5% da poupança, como ainda ficarão com os valores restantes, que são mais de 100 reais. Mas caso você não tenha esse dinheiro para investir, ou simplesmente reclame no valor da tarifa, eles então tentaram empurrar tarifas mais baixas, e com menos serviços, até chegar ao pacote mais simples como o Maxi Conta Itaú Econômico, que é maxi no valor da tarifa, mas econômico nos serviços oferecidos. Eles oferecem esses serviços como se fosse uma grande vantagem para aquele consumidor que não utiliza muito os serviços bancários. Mas eles só se esquecem de dizer que existe uma outra alternativa para essas mesmas pessoas, que seria a abertura de uma conta corrente com serviços essenciais de forma gratuita. De acordo com a regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, a Resolução 3.919 determina que todos os bancos ofereçam serviços essenciais sem cobrança de qualquer tarifa. Esses serviços essenciais constituem basicamente no seguinte, fornecimento de cartão de débito, 4 saques por mês, 2 transferências por mês entre contas da mesma instituição, 2 estratos mensais, consultas ilimitadas pela internet, e 10 folhas de cheque por mês. Resumindo, se você não necessitar de quantidades maiores do que essas, você não precisa pagar absolutamente nenhum centavo para manter sua conta. E caso você ultrapasse essa quantidade, você pagará somente pelo item que excedeu esse limite. Isso é uma economia de no mínimo 160 reais por ano no caso do Itaú. E esse benefício é independente do valor do seu salário, sua origem, classe social, cor de pele, opção sexual ou religião. Eles simplesmente não podem se negar a fazer isso. Mas a filha da putagem é tão grande, que em algumas agências, eles chegam ao cúmulo de afirmar que a resolução do Banco Central realmente existe, mas que o Itaú não consegue mais abrir contas desse tipo. Porque o sistema não permitiria. Ou que esse tipo de conta seria apenas para pessoas de baixa renda. Não permitiria o caralho. Baixa renda é o caralho. Para deixar em português bem claro. Se você for solicitar uma alteração ou abertura de conta corrente ou poupança para os serviços essenciais, eles são obrigados a cumprir. E não é apenas o Itaú que está fazendo essa sacanagem não. Isso está acontecendo em todos os bancos. Esses bancos estão literalmente cagando para as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Se você estiver pagando tarifas absurdas ou totalmente desnecessárias, por pacotes de serviços que não necessita ou utiliza, exige a alteração da sua conta. Mas se mesmo assim você não tiver êxito, então eu vou te ajudar. Imprima e assine o documento que está no descritivo desse vídeo e entregue para o gerente da sua conta. Se o pedido for negado, denuncie, procure o Procon ou o próprio Banco Central. Vamos fazer esses putos respeitar o consumidor. Lembre-se que ao colocar o seu dinheiro em um banco, é você que está fazendo um favor ao banco, e não o banco que está fazendo um favor a você. Sem o seu dinheiro, eles quebram. Ajuda a divulgar o vídeo compartilhando, se inscrevendo no canal, clicando em gostei e adicionando os seus favoritos. E não se esqueça de me seguir no Twitter e curtir minha página no Facebook. Assim você permanecerá sempre atualizado com as últimas novidades do canal do Otário, mesmo que eles tentem me censurar. E aí O Tchau.